Olha só quem tá aqui no canal mais uma vez, doutor Rodrigo Siqueira, seja bem-vindo mais uma vez. O canal é seu também. Obrigado, Tom. Tudo bom? Tudo bem. Ó, vamos falar sobre fator de sensibilidade. O que que isso significa? Qual é a relação de carboidrato e insulina? O que que a gente precisa saber, doutor Rodrigo? Vamos lá, Tom. Então, esses dois conceitos são bastante importantes pra quem faz contagem de carboidrato. Então, fator de sensibilidade é quanto uma unidade de glicose diminui em glicemia. Então, se eu tomo uma unidade e cai 50 de glicemia, meu fator de sensibilidade é 50. Então, por exemplo, quando eu meço a glicemia, tá alta, né? Por exemplo, tá 200, né? Isso pra quem faz uso de insulina, tá, pessoal? E aí eu preciso corrigir, né? Eu tenho que chegar mais perto dentro do meu... da minha faixa alva ali, né? Mas a gente vai tentar jogar mais perto dos 100. Eu pego o que tá excedendo aqui e aí qual que é o valor de sensibilidade? Aí cada pessoa tem uma, né? Isso. Então, como é que tu vai fazer esse cálculo? Quanto eu tenho que aplicar a insulina? Então, eu pego o valor que deu na ponta de dedo daquele momento, você deu a ideia dos 200. Eu vou diminuir da minha meta. Quanto eu gostaria que minha glicose tivesse? Normalmente, todos esses valores o médico dá pro paciente. Então, ah, meu alvo é 100 de glicose. Então, 200 menos 100, 100. E aí eu vou dividir esse excedente pelo fator de sensibilidade. No caso aqui, eu dei o exemplo de 50. Então, 100 dividido por 50 dá 2. Ou seja, eu vou aplicar duas unidades pra trazer minha glicose de 200 pra 100. E aí, se fosse 60, aí você dividiria e ia dar um número quebrado, né? Isso, vai dar 1.2. E aí você vai arredondar pra quanto é a sua caneta. A minha caneta é de 1 em 1. Então, no caso, eu vou aplicar uma unidade. E qual é a relação do carboidrato e insulina, né? Uma coisa é o fator de sensibilidade quando a gente vai fazer a correção, né? Pra trazer a glicose que tá alta pra dentro do alvo. Agora, a relação carboidrato e insulina é uma outra questão que faz parte também da contagem de carboidrato. Isso, aí é especificamente mesmo da contagem, né? Porque aí é quanto uma unidade de insulina vai compensar de carboidrato. Então, por exemplo, eu tenho uma relação uma unidade pra cada 15 gramas de carboidrato. Ou seja, eu vou comer no café da manhã um pão francês, que dá mais ou menos 28, vou tomar um copo de leite, que dá 12 mais ou menos, dá 40. E vou comer meia banana pequena, que dá uns 5, 45 gramas. E aí, se eu tô usando uma unidade pra cada 15, eu vou pegar 45, dividir por 15, vou ter que aplicar 3 unidades. Tá, mas esse valor, né? Essa relação carboidrato e insulina também pode variar, né, doutor Rodrigo? Pode, não. Esses números que a gente tá dando aqui são números fictícios. Sim, e dá uma de variar até mesmo pra pessoa, né? Por exemplo, em determinado horário, a sua relação carboidrato e insulina é 1. Aí, à tarde, o seu fator é outro, né? Porque, por exemplo, teve uma época que eu ganhei mais peso e eu cheguei, meu fator de sensibilidade, por exemplo, de manhã, era uma unidade pra 15, uma unidade pra 17, dependendo, né, do tipo de atividade física, mas também teve época que eu tinha que aplicar uma unidade pra cada 7. Sim, é bem comum, né? O horário da manhã, em geral, é onde a relação é menor. Ou seja, eu preciso aplicar mais insulina por conta também dos hormônios, né? Contra a regulação. A gente já conhece lá do fenômeno do alvorecer. Elas dificultam a ação da insulina pela manhã. Então, é muito mais comum. Então, pode variar o número pra cada pessoa. Crianças, em geral, fatores maiores, né? Então, assim, ele vai aplicar menos insulina, porque precisa de menos. Adultos, um pouco mais insulina. Então, os fatores são menores. Se tiver sobrepeso, vai ser menor ainda. Então, isso, em geral, o médico calcula a partir do quanto de total o paciente está usando de insulina. Então, tem um cálculo que a gente faz e depois vai ajustando conforme a glicemia. Agora, voltando só no fator de sensibilidade. Pra pessoa que convive com o diabético 2, esse fator de sensibilidade é igual tanto pro diabético 1 quanto pro diabético 2? A forma, né? Não existe uma regra igual pra todo mundo, né? Sim, dá pra calcular o fator de sensibilidade. A forma é um pouco diferente, porque o tipo 2 ainda produz insulina na maior parte das vezes. E aí, a gente faz, normalmente, quando ele usa insulina, a gente faz é isso. É dar uma forma dele corrigir. Normalmente, as tabelinhas são as mais simples, porque como eles não fazem contagem de carboidrato pra aplicar insulina no carboidrato, na maior parte das vezes. Eu tenho pacientes até com tipo 2 contando carboidrato, mas é a exceção, né? São aqueles pacientes que já têm muito tempo de insulina, que já perderam toda a liberação de insulina, a produção de insulina. E aí, eles ficam mais parecidos com o comportamento do diabético 1. Por isso é importante. Se você ainda não conhecia, agora você já sabe o que é fator de sensibilidade em relação carboidrato e insulina. Se você ainda tem dúvida, questione seu médico, tá? Que aí ele pode te ajudar, te orientar, mostrar na prática como isso vai funcionar no seu dia-a-dia. É sempre importante. Não tente fazer sozinho, né, Tom? Não tente fazer sozinho. Sempre com orientação médica. O que a gente tá fazendo aqui é esclarecendo, né? Porque, às vezes, você vai lá no consultório, o médico te fala, o fator de sensibilidade é tanto, a relação carboidrato é tanto, né? Mas aí, não te explica como. A gente tá te explicando o que é isso, né? Doutor Rodrigo, obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. De nada, Tom. Foi um prazer. Valeu. Compartilha o vídeo, deixa aqui o seu comentário e a gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau. 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 Tchau.